Olá turma, eu sou Milena, sétimo ano, Ciências com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar de algo bem delicioso, que são os frutos e as sementes, que algumas também são comestíveis. Vamos falar também de vegetais criptógamos, saber diferenciá-los. Vamos ver o que há de interessante hoje, na aula de hoje, né? Vamos começar com os frutos. Os frutos, eles são divididos em três partes, o epicarpo, endocarpo e o mesocarpo. O epicarpo, gente, é essa parte externa que cobre o fruto, que a gente chama de pele, como se fosse a pele do fruto. É o tecido externo, como vocês estão vendo aqui na figura, essa parte mais verde escura do abacate, que é o representante aqui na figura. O endocarpo, como vocês estão vendo aqui no fruto, é essa parede interna, é essa membrana que fica por dentro do fruto, que fica anterior à semente. O mesocarpo, como o próprio nome já dá indício, mesomeio, é essa parte mediana, essa parte do meio do fruto, que geralmente é a polpa, o que a gente come, o que a gente faz o suco, como vocês estão vendo aqui na figura. É a parede intermediária, né? Todos eles compõem o pericarpo, compõem o fruto, como vocês estão vendo aqui na figura. Aqui está o pendúculo. O pendúculo é essa estrutura que faz com que o fruto fique inserido nos galhos das árvores, das plantas, né? Porque nem todas as plantas são árvores, tá? Próximo. Existem aqueles frutos que são os frutos verdadeiros, mas existe também aqueles que são os falsos, que é chamado de pseudofrutos. Pseudo, falso, frutos de fruto. A gente vai ver que nem tudo que a gente come pensando que é fruta, é fruta de verdade, tá? Para a ciência, gente, o que acontece? Para ser fruto, ela tem que vir da fecundação de uma flor. Então, aquela flor tem que vir, tem que ser fecundada e a partir da fecundação daquele ovário, daquele desenvolvimento daquele ovário, se constitui o fruto. Quando não é dessa forma, quando o ovário não se desenvolve através do ovário, ou seja, quando a flor não é fecundada, não é chamado de fruto, mas é chamado de pseudofruto, é um falso fruto. Um exemplo de falsos frutos, por exemplo, o morango, o abacaxi, que na verdade é um composto, é um conjunto de vários pseudofrutos. Cada pedacinho desse aqui do abacaxi, ó, é um frutinho falso, ou seja, um pseudofruto, que em conjunto forma o abacaxi. A parte comestiva do caju também não é o fruto, porque essa parte aqui não é a parte que vem da fecundação da flor, ou seja, não vem do desenvolvimento do ovário. O que vem do desenvolvimento do ovário é aquilo que a gente come, que chamamos de castanha. Essa sim é o fruto, tá? Essa parte comestível, a polpa na verdade é chamada pseudofruto. A castanha também é comestível, mas eu digo essa parte que é chamada de polpa. Aqui a gente está vendo um pouco a estrutura terna na fecundação do ovário, a placenta, o nicho, o óvulo e a semente, né? É só para representar quando vem da fecundação de uma flor, do desenvolvimento de um ovário. Então, quando vem do desenvolvimento do ovário é um fruto verdadeiro, quando não vem do desenvolvimento do ovário é o pseudofruto. É porque às vezes a estrutura daquela planta, ela pode se desenvolver com um acúmulo de nutrientes e dar essa impressão de que é um fruto, porque a gente se alimenta, mas não necessariamente é. E nos frutos verdadeiros, eles podem ser carnosos ou secos. O carnoso, o pericarpo, que é aquela parte que a gente já aprendeu, ele é hidratado, ou seja, ele é suculento, né? Existe a presença de água ali naquele lugar. Os secos, os pericarpos já são desidratados, eles são mais secos, tá? Aqui tem algumas figuras, alguns exemplos disso. É um fruto seco, o fruto mais hidratado que são os frutos carnosos, que é exemplo a manga, né? Ou a pitanga. Aqui já tem o exemplo de alguns frutos secos, né? Que é muito comum, as castanhas, né? Que a gente gosta muito de comer. Ou então também colocar nas receitas. Os pseudofrutos simples, eles provém de uma flor, apenas. Como é o caso do morango que eu falei anteriormente. Então, desculpa, não fecundou, mas desenvolveu aquela flor, aquela parte de uma flor, surgiu o pseudofruto simples. Os compostos, eles são de vários ovários, tá? E de um receptáculo floral. Aí constitui o pseudofruto composto. Existem também aqueles múltiplos que vêm de vários receptáculos de flores que compõem a inflorescência. Então, às vezes, o que acontece? Existe ali a inflorescência. No mesmo filete, existem várias flores. Aí, aquelas flores, elas não são fecundadas, mas alguma parte dela é desenvolvida e aqui no conjunto, ele forma um fruto só, que é o caso do abacaxi. Que eu vou botar aqui a figura anterior para vocês visualizarem melhor. Tá vendo aqui? Se a gente for ver a flor que constitui o abacaxi, você vai ver que de um filete vem várias flores e ali o conjunto daquela flor desenvolvida, que se desenvolveu, forma um fruto múltiplo, que é o caso do abacaxi. A semente, elas são compostas em tegumento ou casca, embrião e o albúme, como tem aqui na figura. Olha aqui o tegumento, que é essa parte externa que recobre. Toda vez que eu falar de membrana externa, ou então essa parte externa ou casca, eu tô falando de uma função de proteção, certo? Então, da mesma forma, o tegumento, ele serve para a semente com essa mesma função, de proteger essa semente. Logo abaixo, você vai ver o embrião, que é composto pela radícula, o calícola, a gêmea e o cotilênio. Então, de tudo isso junto, cotilênio, radícula e hipócrita, forma-se o embrião. E o albúme, que aqui na figura não está definido, mas é essa porção toda que envolve esse embrião. Então, a junção do embrião e o albúme forma aquela amêndoa, né? Que geralmente, normalmente é comestível, castanha, amendoim e é de seta. Agora a gente vai falar sobre os vegetais criptógamos. Existem alguns tipos de vegetais e um deles é os criptógamos. Os criptógamos são aqueles que não têm flores e não têm sementes. Então, eles não evoluíram a tal ponto ainda, né? Então, eles são menos evoluídos. Por quê? Porque as flores têm sua importância muito grande na reprodução. Então, eles não são tão desenvolvidos. Então, eles não possuem semente, não possuem flores. Eles produzem células, que são chamadas de esporas, que é como se fosse um protótipo desse material reprodutivo, dessa semente lá adiante, certo? Na evolução posterior dos vegetais. E são eles que germinam, produzindo novas plantas criptógomas. Em seu ciclo, existem duas gerações. Então, existe a alternância de geração. Algumas. Primeiro vem a sexuada e, posteriormente, a assexuada. Então, existe essa alternância de gerações. A gente vai ver exemplos disso nas figuras que virão lá na frente. Os vegetais criptógomas, para reproduzir, eles são muito, muito dependentes de água. Então, eles são, por isso, são muito encontrados em ambientes muito úmidos, ou então, alagados. Porque eles precisam de água para reproduzir. Isso também é um indício de uma evolução ainda não complexa, tá certo? Os vegetais criptógomas, eles podem ser briófitas e podem ser as pteridófitas, tá? As briófitas, as plantas briófitas, são aquelas que não possuem vasos condutores doceio. Então, elas não têm aqueles canais que transportam a seiva bruta, a seiva elaborada, como a gente aprendeu na aula anterior, na constituição das plantas. E as pteridófitas, elas não têm os tecidos, ou elas possuem os tecidos vasculares. Aqui, a gente está vendo aqui, ó, nessa planta, na parte posterior da folha, né, os órgãos reprodutivos delas ainda não têm a mesma evolução de uma planta mais evoluída. Então, essas são as estruturas reprodutivas delas, né, os esporos. As briófitas, elas podem, elas têm os gametófitos e esporófitos, que são as rastas que ficam sobre esse gametófito. Então, vamos ver aqui, vamos separar. Essa parte daqui pra baixo são os gametófitos, que é constituído pelo risoide, que é o protótipo de uma raiz. É onde essa planta, ela fixa naquele substrato, que não necessariamente é a terra, tá? O calóide, que é também um protótipo de um caule. É um caule ainda que não se desenvolveu assim, que não está tão evoluído ainda, mas que tem a função de um caule, que é de transporte de substância. E esse conjunto aqui, esses filóides, né? Logo acima, está os esporófitos, né? Então, ele fica, é esse filete aqui, onde fica em cima da estrutura do gametófito. E é aqui que é onde é produzido esse material reprodutivo, que são os esporos. É a partir desses esporos que se transformará em novas briófitas, novas plantas briófitas. Aqui é a cápsula, né? Onde fica retido os esporos. E a rastra, que é apenas onde fica, onde está a ligação entre o gametófito e a cápsula. Nos pteridófitos, os seus gametófitos, eles têm um tamanho e duração reduzido. Então, ele não é permanente. Ele dura até um certo período, até ele cumprir aquela função dele. E os esporófitos deles é composto de raízes, caules e folhas. Ele observe que cá é composto de quê? Rizóide, calóide, né? E aqui já tem, e filóides. E aqui já tem, e aqui já tem raízes, caules e folhas. Então, eles são estruturas mais desenvolvidas, sentiu? A gente vai observar aqui, bem claramente, essas diferenças quando a gente for falar da reprodução de cada um. Os esporos, são esses aglomerados aqui, ó, de esporângios, que são os órgãos produtores de esporos. É aqui onde estão os esporos que são liberados no ambiente. Eles são liberados, assim, dispersados como se fossem jatos de água, né? Semelhante a isso. E ali, naquele ambiente, se transformará em vários outros vegetais. A gente vai entender aqui, ó, a diferença de cada um. Aqui tá os musos, que são plantas biófitas. E aqui essa mambaia, que é uma planta pteridófitas, tá? Então, vamos ver como é que acontece a reprodução de cada um. Aqui, nessa figura, você vai ver o gametof masculino, que é o anterozoide, que o gameta é o anterozoide. E aqui, o feminino, que o gameta é o osfero. O que acontece? Eu falei que eles precisam de ambiente de úmido, ou seja, que tenha água. O que acontece? É ali, naquele ambiente de úmido, aquele ambiente que tem água. O gametof, o gameta masculino, que é o anterozoide, ele vai até a osfera, que é o gameta feminino. E ali ele fecunda. A cauda, observe como é que é o anterozoide, gente, eles são nadantes. Observe a diferença, né? Ele tem essa cauda que auxilia ele a nadar na água, naquele ambiente aquático, né? Ou então, úmido, até o gameta feminino, que é a osfera. Ali ele fecunda, transforma-se em um zigoto, que lembre-se que existe aquela alternância, que antes era sexuada, né? E aí se transformará em um zigoto que, por reprodução assexuada, ou seja, não existe mais aquela junção dos gametas, vai se transformar em uma nova planta briófita, com os seus esporos, né? E aqueles esporos, ele vai produzir outras plantas briófitas. Na samambaia, olha aqui o que acontece. O gametófito, aqui tá o masculino, aqui tá o feminino. Então o que acontece? A mesma forma, eles fecundam na presença de água, o masculino fecunda o feminino, transformou em um zigoto, e a partir daí de reprodução assexuada, até aqui foi sexuada, e agora, ó, alternância, reprodução assexuada, olha a raiz aqui, já se fixando, ela vai se transformar em uma nova planta pteridófita. Nessa reprodução assexuada, já é o que? Os esporos, tá? Se desenvolvemos. Conclusão, hoje a gente falou sobre os frutos, falamos sobre as sementes, né? Conseguimos diferenciar os frutos verdadeiros e os falsos, também as sementes, a estrutura, que são também comestíveis, algumas delas, né? E falamos da diferença dos vegetais criptógonos, que são os briófitos e a pteridófita, entendemos a estrutura diferente de cada um, e também as suas reproduções. A gente usou como referência o caderno do futuro e também algumas imagens do Google. Por hoje é só, gente, até mais. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Tchau, tchau.